Bomba urgente dentro do São Paulo. Tricolor avança por craque argentino e deve anunciar nessa semana dois reforços gringos para o elenco. Fala comigo meu chegado, tudo numa boa com você meu parceiro Tricolor. Já chego aqui com uma notícia bombástica para você que ama o São Paulo e gosta de ficar por dentro de tudo o que acontece no clube. Meu parceiro, não perde a oportunidade e já corre aqui abaixo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Dessa forma, você jamais vai perder nada e vai receber sempre em primeira mão todas as notícias do Tricolor. O volante argentino de 32 anos, Paul Fernandes, pertencente ao Boca Juniors, recebeu uma ligação do técnico Luiz Ubeldia. Ubeldia mostrou ao argentino o projeto e falou o que contava com ele no time. Paul, por sua vez, gostou muito do que ouviu e a oportunidade de jogar uma Libertadores conquistou o volante. Ele quer muito ir para o São Paulo e deve sair do Boca. O São Paulo deve fechar negócio por ele ainda essa semana. O jogador galopo do São Paulo deve ir para o Boca e Paul Fernandes deve vir juntamente de uma compensação financeira. São Paulo enxerga com bons olhos e negócio pode acontecer. Maurício Lemos do Galo também deve fechar com Tricolor. Comenta aqui nos comentários a sua opinião. Comenta aqui nos comentários.